Setores do aparato do Estado, do Ministério Público, da Polícia Federal, do Judiciário, aliados à Rede Globo e à Revista Verde, até a Rede Globo a gente sabe, que nunca teve apresos pela democracia, surgiu, criou, no meio da ditadura militar, a Rede Globo pouco está se lixando, se está ferindo o Estado Democrático do Direito. Então eu chamo a atenção de vocês para essas questões, aqui também ligadas à economia. E o senador Roberto Aguião foi muito feliz. O que eles querem é a restauração do neoliberalismo. Eles têm um plano e não querem restaurar o neoliberalismo em 2019. O maior golpe que pode estar sendo construído é a tese deles renderem a presidenta Dilma, que é isso que eles querem fazer. Hoje, através da Agenda Brasil, que junta Renan Calheiros com o PSDB, eles construíram uma pauta. O professor Marcos Nobre está chamando isso de novo centrão. E a pauta é uma pauta com propostas claras. A primeira foi o pré-sal. A segunda é um projeto de lei de responsabilidade das estatais, que abre caminho para a privatização de tudo que é empresa estatal de uma vez só, federal, estadual e municipal. Depois tem o projeto, é o terceiro ponto da pauta do Senado, projeto de Banco Central Independente. Um mandato fixo de quatro anos. Dois anos no mandato de um presidente e dois de outro. Eu pergunto, de que vale eleger um presidente da República se você não pode nomear o presidente do Banco Central? Se você é eleito presidente da República dizendo olha, eu vou mudar essa política monetária, vou baixar os juros. E se o povo concorda que aquele presidente é eleito, ele não pode indicar o presidente do Banco Central. Tem um conjunto de propostas, de retirada de direitos de trabalhadores. É isso que nós estamos vivendo nesse momento. Eles estão querendo aproveitar a fraqueza do governo para render a Dilma. que infelizmente, no caso do pré-sal, o que houve foi isso. Foi pressão do Renan e do PMDB do Rio. O que eu queria aqui dizer para a Dilma é que a Dilma não pode se render a essa pau. A Dilma tem que estar do nosso lado. Do lado dos movimentos sociais.